Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de NoMazeSky. Hoje nós vamos continuar as missões. No último vídeo nós fizemos mais plantações. Descobrimos, não é descobrimos, vai, que nós podemos não multiplicar, né, mas criar mais recursos com outros recursos. Sendo que basicamente você pode criar todo o recurso que você precisa com a junção de dois, contanto que você tenha bastante mineração, né. Que nós também fizemos uma base de mineração de urânio, tá. Agora faltam poucos recursos para nós sempre termos constantes, tá bom. Então nós vamos continuar as missões, certo. Então vamos lá. Pesquisa de arma, encontro e interrogue o pirata. Vamos fazer essa aqui. O tive colhas desagradáveis. A pambas é o de lá no céu aberto, se eu for com a sua... Estranho, né. Cultiva e colhas desagradáveis. Desagradáveis. A desagradáveis é o... É o faécio. É o faécio. Ali está cultiva e colhas. E não apenas colha. Seria interessante se pudéssemos apenas colher. Vai demorar um cadinho, viu. Vai demorar um cadinho só. Tá bom. Seria interessante, né. Seria interessante. Desagradáveis. Eu não faço nem a menor ideia se existe essa planta para nós pegarmos no... Por aí. Deixa eu ver uma coisa. Vendedor... Como está desagradável a camara nasceu e está cheio de frutos. É entregue. Ah, é isso. Você ainda vai ser como um fazendeiro. Você ainda vai ser como um fazendeiro? Você ainda não será um fazendeiro? Enquanto prepara o prato com a maravilha aromática, outro desavia a crícola de espera. Planta gelada. Retornar. Ah, então é só entregar as coisas para ele. É só entregar as coisas para ele. Eu não vou nem ler. Eu nem lerei. Mas assim, eu posso fazer isso aqui, ó. Pronto. Se é para fazer basicamente agrícola, volte ao fazendeiro. O fazendeiro pergunta... Opa. Então, nós vamos aqui. Planta gelada. Espera ali aparecer a missão. Cultive planta gelada. Eu tenho que cultivar mesmo, né? O que dá para fazer é o seguinte. O que dá para fazer é o seguinte. Placa de metal. Como sempre, placa de metal, né? É o problema. Eu não tenho pó de ferrite, cara. Pó de ferrita. É parafíneo, né? Parafíneo, parafíneo. Parafíneo. Opa. Ah, não. Pode usar. Ah, sim, sim. Dá vontade, hein, né? Tem bastante urânio, né? Tem bastante urânio. Parafíneo. Ah, parafíneo, cadê? Cadê o parafíneo, gente? Parafíneo. Eu não tenho parafíneo. Quanto para quanto? Um para um, tá bom. É... Eu não acho que já tenha dado um refresh aqui. Ah, maravilha. Falando nisso... Ah, preciso de mais de você. É porque nós gastamos bastante de hidrogênio. Quer ver? É isso aí. Nós temos 5 mil. Nós gastamos bastante para produzir o... Produzir o urânio. Então... Aqui é muito fácil. É só dar uma esperada. Pessoal, caso vocês gostem do vídeo e queiram curtir, fiquem à vontade, tá? Claro, depois de assistir, eu não vou ficar falando assim... Ah, dê curtidas, dê compartilhadas e se inscreve no canal. Não. Vocês fazem isso por conta própria, caso vocês gostem do conteúdo. Tá? O No Men's Sky nós vamos continuar jogando. Para quem está assistindo No Men's Sky, Primeiro, eu agradeço toda a atenção para todos os vídeos. Eu me dedico bastante para criar todos esses vídeos. E sempre eu faço mais ou menos um podcast, um videocast aí no... Em todos os jogos, né? Então eu sempre estou conversando de certos... De diferentes assuntos. E uma das coisas do No Men's Sky, Que para outras coisas também, É que nós vamos ter... É um probleminha para as lives, né? Eu queria fazer uma live. Não uma live, né? Mas eu queria poder fazer lives. É... Uma live gigantesca de No Men's Sky. É... Farmando. Farmando. E... Eu não vou poder fazer isso... Assim, dá para fazer. É... Mas eu queria fazer uma live farmando, não. Perdão, eu estou meio perdido. É... Espera aí. Calma aí. Não, eu separei o urânio. Vai criando aí. Vai criando aí. É... Eu queria fazer uma live pegando todos os planetas e completando eles 100%. Só que eu não vou conseguir fazer... Assim, na verdade eu consigo. Vai demandar muito. Talvez eu faça o especial 7 mil inscritos. E aí eu... No... E aí eu consiga... Espera aí. 7 mil inscritos. Esse aqui... Esse vídeo vai... Para a semana que vem. Talvez já tenhamos chegado a 7 mil. Estejamos chegando em breve. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei se eu farei isso. Mas assim, eu queria fazer lives do No Man's Sky. Basicamente, completando os planetas enquanto a gente conversa. Porque esse é o intuito da live. Só que nós teremos algumas dificuldades. Né? Eu não vou ficar com uma internet tão boa assim para nós podermos fazer live. Mas eu espero. Eu espero. Que... Que possamos. Então, dependendo de muitas coisas, nós vamos conseguir fazer. Volte até o fazendeiro. Ah, então é isso aí. Resumindo. Nós não vamos conseguir fazer lives a partir de setembro. Mas, se tudo, tudo, tudo continuar dando bem certo, talvez nós conseguimos sim. Tá? Videira solar. Ok. Solâneo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ok. Aceite. E só atualizada. Volte até o fazendeiro. Não. Aí ele vai falar. Vai logo, filho. Atualiza logo essa missão. Policultive. Então. Solano. Pronto. Ótimo. Que bom que é rapidinho, né? Ok. Consegui. Maravilha. É legal porque você não precisa descobrir a receita. Ele vai te ensinando tudo. É que nós que saímos na frente mesmo. É o mofo, né? É o mofo, né? Ok. É, aglomerados de fungos. Raiz gama. Ô, meu amigo. O que eu mais tenho é isso aqui agora. Tá, valeu, 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 valeu. Aceite. Erva da linha gama. Tá bom, tá bom. Muito demorado. O bom de eu me mudar é que nós vamos nos mudar, né? Mas o bom é... Eu vou perder uma internet muito boa. De 300 fibra eu vou pra 20 rádio. É. É um problema. Mas a qualidade irá subir também, entre aspas. Porque não terá tanto barulho externo assim, né? Então, é complicado. É uma coisa pela outra. Mas eu vou explicar tudo isso num vídeo, tá? Oxi! Ah! Gravitinho! Olha, essa nós não temos. Tá bom, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, filho. Não, mas você é o seguinte. Você... Eu irei construir aqui, ó. Eu vou construir pelo menos uma. Uma de esfera de Gravitinho. Ah, é o Contro, é verdade. Ah, que legal. Ótimo. Agora é o seguinte. Ele provavelmente vai pedir esfera de Gravitinho, certo? C. É, é. A esfera de Gravitinho não é difícil nós arrumarmos pra poder entregar pra ele e completar logo a missão. Quer ver? Ou quer ver minha tese sobre esfera crítica... Aparentemente você... Ah, gente, desculpa. Eu não irei ler tudo isso aqui, tá? É, esfera de Gravitinho. Ok. Então, esfera de Gravitinho. Deixa eu ver uma coisa. Isso, isso, isso. Eu acho que nós não precisamos de veneno e sacado, mas... A ave. A ave? Vou deixar um pouquinho de urânio na ave que é melhor, né? Como que está a nossa raiz gama? Deixa eu ver. Nós temos... Só deixa eu ver uma coisa. Nós temos 60, 54. Nós temos 54. Agora precisa de 50. 50, 4 mil. Precisa de... Nossa Senhora! Precisa de 20 mil raiz gama. É, não dá muito não. Não dá, não... Não dá, não. Não dá, não. Quero vender 4. Ele vendeu... Ah, bom. Ótimo. É, então. Não dá, gente. Não dá. Deixa o parafino rodando aí. Deixa o parafino rodando aí. Precisa... É, porque assim, 400. Aí 10 é 4 mil. 50 mil, 50, cara, 20 mil, 20 mil, velho. 20 mil. 20 mil? Eu também vou precisar de 20 mil de urânio. Nossa Senhora, mas é muito caro. Mas é muito caro. Em compensação, nós vamos conseguir aí 200 milhões. Para mais, tá? Acho. 200 mil... 50 mil? 50 mil? Ah, uns 200... 200 milhões aí. Eu acho que sim. É isso aí. Tá. Esfera de gravitínio. Eu acho que dá para nós pegarmos as esferas de gravitínio e entregar para ele tranquilo. Agora, e esfera de gravitínio, ela é em... em alguns monstros, né? Dá para nós explorarmos aqui? Esfera de gravitínio. É... não é aqui. É aqui? Não. Ela é tipo em algumas estruturas abandonadas. Tanto aquelas lá que você cava, quanto aquelas lá que tem, que você pode pegar do lado externo e tem alguns monstros do lado de fora. Que se você pegar, eles aparecem. Que é bom matar eles. Eles oferecem uma boa recompensa até. Agora o esquema aqui é procurar... Olha o Terminal Integralátil. Agora o esquema aqui é procurar... Uma dessas estruturas. Tá saindo nave do chão, né? É incrível isso. O scanner não precisava usar de pouco em pouco tempo assim, né? É que também ele precisa pegar e carregar certinho. O que é aquilo ali? Não. Dá para procurar a esfera de gravitínio. Aqui vai ser complicado. Opa! Aqui. Eu acho que é isso aqui. Não, não é esse. É esse sim, é esse sim. Bom, já deixa eu fazer uma coisa. Aqui. Aqui. E aí, eu acho que é isso 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 aqui. Caraca, calma aí, cara. Ah não, isso aqui é outro Não é a esfera de gravitina Esse aqui é o ovo sussurrante A esfera de gravitina é outra coisa Pera aí É, lutei, lutei, lutei Não peguei porcaria nenhuma Tá, então pera aí Diz, Pierre Estelar Opa Depósito Pierre Estelar Isso é música? Cave cargueira Ali, construção abandonada Aquela construção abandonada Dependendo do que você cavar Isso e aquilo Ela oferece essas esferas de gravitina Perdão, isso aqui é ovo sussurrante A esfera de gravitina Ela faz aparecer sentinela É que tem água por aqui Provavelmente a geração de estruturas dele Fica meio falha Não Construção desconhecida F E Pera aí, deixa eu ver uma coisa Depósito Isso aqui é depósito Vinheta Estelar Não Depósito Isso aqui tudo é depósito, né? Flora perigosa Modo de tecnologia enterrado Flora perigosa Então vamos lá O bom disso aqui É que nós vamos conseguir pegar alguns itens Eu não acho que seja a esfera de gravitina Ai, ai, vamos lá Dinheiro, não Ali É, tá vendo essas partes amarelas É onde nós podemos encontrar essas coisas Então tá ali Ali está veneno ensacado, certo? Ó, cristal flutuante É outro negócio Aí se eu não me engano É o Alguma coisa sussurrante O cristal flutuante O cristal flutuante Raízes poupudas O cristal flutuante É geodo Não é geodo Não, é Ah, esqueci Esqueci, esqueci É carbono, não é? É, cristal de carbono Eu não vou falar que vale a pena Já estamos aqui mesmo Eu queria um melhor Um feixe de mineração melhorzinho Estrutura de cloro Outra coisa que nós podemos fazer Eu não sei como esse cristal pode estar Pode dar sódio daquele jeito, né? Vamos sobrecarregar Peraí Ok Planta consciente Veneno ensacado Opa Não vou ignorar Flora perigosa não é Vamos naquela planta consciente ali A gente vai estar a 300 Veneno Veneno ensacado Ah, já estamos aqui mesmo Então Oh Ah, não sabia não Calma aí Fera Não sabia não Foi mal Sabia que isso chamava atenção de sentinela Tudo chama atenção desses caras Incrível, né? Vou pegar tudo também Tô ali Atira aí Atira aí É que atirou mesmo? Ih, tem cachorro Ali Bolsas unidora Rápido Rápido Impossível Impossível chamar em combate Ixi Deixa eu amar já a nave Ok Ok Pronto Se eu não me engano É essa bolsa aqui Exumidora Sei lá É pérola de albumina Quanto isso aqui vale Assim Dá pra guardar Vai Ah, dá pra guardar Cara, eu esqueci Aonde que é Aonde que é as esferas de gravit Onde que são, né? As esferas de gravit Porque eu não vou esperar 5 horas pra terminar E ali é o seguinte Eu também não vejo Ixi, cadê a minha nave Tá bem em cima da gente, né? Eu também não vejo mais Quanto tempo vai levar Para nós terminarmos a A pesquisa de fazenda, né? E aí, minha nave? Esfera de gravitino Cara, eu não lembro agora onde é Eu sei que são em estrutura Opa, pera Ô, meu filho Será que eu não lembro aonde? Aqui é o que? O terminal? Ok, salvamos Quando eu falo Completar o planeta Não é O que é isso aqui? Não é pegar todos esses pontos, tá? Sério que eu não descobri isso aqui? Tá, pessoal, pera aí Bom, parece que elas dão spam Elas são aqueles dois pauzinhos amarelos, tá? Ao invés de ser um desse aqui Elas são dois E elas dão Elas têm chance de aparecer Muito mais em planetas com bioma extremo Então o que nós podemos fazer É ir pra nossa base Ou pra Sei lá, esqueci o nome Pra estação E de lá Nós vamos para um planeta extremo E que nós temos nesse sistema Só que assim Aqui são 30 segundos São 3 segundos Pra chegar na estação espacial E já entrar na E já entrar no No portal da nossa base Que tem nesse planeta Que se eu não me engano É onde eu peguei isso O furino E 40, 50 segundos Pra ir viajando Pra poder chegar no planeta mesmo Sem ser pelo portal Eu acho mais rápido Vim por aqui Aí eu não sei Talvez Gravitino Seja a última missão dele Quer ver? Sul furino Sistema atual É isso aqui Aí do sul furino Aí de lá Provavelmente Tem essa Essas esferas Deixa eu carregar meu sul Aqui, né? Lá Pisa, né? Opa! A Ninja Queen me respondeu Ai, ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu queria gravar mais Mas eu tenho que parar Pra fazer comida, né gente? Então esse vídeo aqui Não vai Não irá tomar muito tempo Quer dizer Não teremos muito tempo Pra gravar esse vídeo Olha só Estrutura de dados Estrutura de dados Estrutura de dados Antigos? Como assim? Como assim? Estrutura de dados Antigos Ah, sim Literalmente Dados Ah, é Dá 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 Ó, bosta Ah, engraçado Porque aqui O sentinela não vem, né? Ok Vamos analisar as coisas aqui Relíquia subterrânea Eu acho que não é a esfera de gravitino Ali Oxa orgânica Cara, eu tenho quase certeza que é isso Claro que antes de pegar, né? Nós vamos chamar a nave Eu não tô muito afim, não Cara, eu acho Ô, meu Deus do céu O que é isso? O que é isso aqui? Ah, tá Bom, vamos lá Opa Don't mind if I do Eu vou aproveitar, né, gente Tá, é isso Peraí, pessoal Já volto Ok, ele me enganou Era só cloro Literalmente cloro Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu acho que é assim mesmo Cara, relíquia subterrânea Tá bom, vai Tá, 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 tá bom Tá bom, tá, tá, bom Quanto, quanto Até chegar lá Tá bom, vai É pra, pra nós irmos Então vamos lá É, como eu disse, relíquia subterrânea não é a esfera de gravitina. Relíquia, relíquia. Eu nunca sei por onde eu vim. Normalmente em algum lugar do teto. Ali, ó. Então, eu já encontrei várias esferas de gravitina antes. Eu deveria ter guardado isso aí. É que eu realmente quero terminar esse, porque provavelmente é a última. Súmulo desconhecido. Como assim? Só deixa eu ver aqui. Vai aqui, né? Súmulo desconhecido? Eu nunca vi isso. Eu não sei pra que eu pego isso aqui mesmo. Eu acho que esse planeta não tem esfera de gravitina. Olha se eu soubesse que eu tava tão longe assim. Deveria ter... Prestar atenção. Eu não lembro disso aqui, não. Eu não lembro disso aqui não. O preço de gravitina. O preço de extração na minha mente, o pulso de... Ah, é missão! A convergência incita, sentinelas providas com atributos, carapaça, para, corva, eles ajudam. Eles estão ouvindo fogo. Por favor, se afaste. Está marcado com o GRI. Reptábil sobre tecnologia em... Ah, tá, os glifos de viagem Cara, mas que chato, agora que eu quero isso eu não encontro Ah, interessante, mas é só pra conseguir os glifos e viajar para as bases dos jogadores, né Para as galáxias e universos dos jogadores Isso, meu amigo, até você encontrar um portal Tá, eu sei, obviamente o portal é dito através das missões Mas mesmo assim, é um trampinho, né Então, tem estruturas antigas E tem esfera de gravidade O problema é até encontrar essas estruturas Ah, tá, peraí Já descobri isso aqui, né Ai, ai Tá, pessoal, vamos lá Vamos lá, vai explorar Nossa, que dificuldade, cara Dificuldade, que dificuldade A não ser que ele tenha alguma coisa dizendo Atividade intensa de sentinelas Baixa atmosfera Ah, vamos pra lá então Pronto Provavelmente, onde também falou que é assim, onde tem essa atividade intensa de sentinelas, é onde nós podemos encontrar as esferas de gravitíme Baixa atmosfera é o quê? Aquele ali no canto? Quanto tempo, tá? Beleza, então Então, só um momentinho que eu já venho Ok, chegamos em The Planet, que não tem nada Eu estou, estou sentindo good vibes aqui Good vibes, good vibes Eu já estou enganado já, porque não tem nada Literalmente, não tem nada Eu não quero cristais, meu amigo Eu não quero cristais Calma Relíquia subterrânea Deixa eu apertar o C pra lá E aí? Acha ou não acha? É, nós podemos procurar na superfície também Eita Ah, baixa atmosfera, né? Nós não tomamos dano, é verdade Nós podemos procurar aqui na superfície Mas assim Não é difícil Mas também é fácil Tudo isso pra conseguir esfera de gravitíme É, eu poderia ir lá perguntar pra algum player se alguém pode me vender De uma Ovo sussurrante não é Ah, olha só Então vocês tem ataque a longa distância Interessante Me ataca aí, me ataca aí Ah, que pena, né? Fechei um pouquinho mais pra cá Pronto Aqui está bom Cara, eu quero uma Uma esfera Não é difícil, sabe? Não é difícil Uh Deveria tomar dano, né? Ter baixa gravidade Não, o pior Que não é difícil de encontrar isso Eu mesmo já encontrei várias vezes Só que eu não vi utilidade pra ele Até porque assim Ele não é tão caro, sabe? Ovo sussurrante Não, aquilo aí é três Eu tô começando a achar que esse sistema Perdão Que esse sistema Ele não tem Esfera de gravitíme Não é possível Não é possível Eu realmente tô começando a achar isso Tem bastante ovo sussurrante Mas eu tenho esfera de gravitíme Pronto 3, 1, não Ai, ai Tá bom Tê de ver Víquia Víquia Só vou mais um pouco aqui pra frente Não, já era Detólio enferrujado Tem coisas disponíveis É Não tem A não ser que seja Um planeta de condição extrema E com sentinelas Só que aí, meu amigo Pra fazer isso Atividade Atividade Mas aí Precisa ser De É Eu Vai Tipo Eu preciso colher Apenas uma esfera Uma esfera Aquilo ali é o que? É uma construção abandonada? É uma nave cargueira acidentada? Talvez 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 Ali Tá vendo a ruína antiga? Aquela ruína antiga Ela pode ser Porque eu me lembro Que você vai cavando E ele tem os tesouros Esses tesouros Tem ali alguma coisa Tipo um barulho Algo do gênero Que você encontra Esfera Esfera de gravitino Então eu vou dar uma pausa E já volto Peraí Ok We arrived Ruín Isso É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Exatamente isso Eu imaginei Que ia ser outra coisa Mas é isso mesmo A chave é antiga Aí você vai abrindo os tesouros Falei? Ali Falei Falei Aí Da lá Cabe Não mexe o saco No meio saco Pra que ela só brilha Quando você está próximo dela É Às vezes dá isso Tá Ela spawna Dentro do Não me pergunte porquê Ela spawna Dentro do Do ambiente Ô filho Pelo amor de Deus Você está acertando Tanto Então está vendo aqui Destino alcançado Esfera de gravitino Só sei que eu seguro Aqui com o E E pegue Pegou Beleza Aí Aí aqui Tem o tesouro Ah Vocês são tão fortes Ah Preciso de uma Outra chave antiga Já estou aqui mesmo Ah Nossa Estou tão Tão perigoso Aqui né Deixa eu ir pro teto Caixa de artefato Ali Fragmento do artefato Olha Olha onde tem Uma esfera de gravitino Caixa de artefatos Grandes Era aqui Não era Ah Mas isso aqui É uma relíquia Que vale um milhão E pouco Não é ruim Mas tem coisa melhor Ah Isso aqui Eu acho que vale um milhão E pouquinho Oi esfera Pronto Aí eu acho que agora Acabou né Obrigado Sentinelinhas Vocês são muito Legalzinhos Agora estou vazando Zinho Ok Vamos voltar Para a nossa base Pera aí Tem alguma coisa errada Ah sim Porque a base Na verdade Vamos lá né É mesmo Eu não acho que Não Pronto Pessoal Já volto Ok Chegando Finalmente Temos quantas Olha eu peguei Condensador térmico Cara 13 esferas De gravitins É muita bagunça Quando você sai por aí Para ficar Explorando Minerando Se você quiser ir um pouquinho Mais rápido Eu agradeço Ó Pronto Agora eu não sei Qual é a próxima Missão Que pode dar De agricultura Viu Talvez Alguma Planta exótica Vai Fim Aham Ok Tacto Espírito Ué Ok Claro 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 Que eu vou Pegar É rapidinho É Cacto Você quer Né Já deixa eu construir Um grandinho Aqui Pronto Bulbo estelar Tá Falta Bulbo estelar E parafílio Parafílio Nossa Será que já terminou Eu gastei Todo meu parafílio Ah não Ótimo E você Já terminou Esse aqui Vai demorar Viu meu amigo Esse aqui Vai demorar Eu não tenho Tanto Bulbo estelar Assim também Incrível Né Pronto Cara Você precisa Me entregar Mais desafios Opa Mordita Olha só Agora sim Agora eu gostei Tá bom Sim 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 Eu preciso De mordita Mordita Não tem nada Eu tenho Mordita Ixi Pera aí Ok Carbono Condensado E púgnio Aí nós teremos Mordita Opa Carbono Condensado E púgnio Não Mas não é Esse stack Aqui Pronto Aí É o seguinte Quarenta Duas Oito Trezentos e vinte Ah claro Tem que Ah não Mas eu tenho Aqui Não tenho Tem Pronto Aí eu já construí Isso aqui Aí Agora sim Agora eu não faço Mais ideia Do que ele pode Mandar a gente fazer Tá Eu vou Vou pegar Quatrocentos É a raiz Gama aí Meu Deus São os Milhoezinhos Vou pegar Vou pegar Quatrocentos Porque a gente Usa Agora Beleza Já temos um pouco De mordita Para entregar Para ele E já Vamos plantar Também Então Provavelmente Ele vai mandar Plantar Púgnio Também Né Provavelmente Ele vai mandar Plantar Púgnio É Com certeza Com certeza É Pena que Você não pode Compreender Mas A vida Não compensa Passedeiro Não tem mais Tarefas Para mim Ele me diz Que seu contrato Está esperando Que vai voltar Para o território Gek Enquanto fala Sua partida Ele observa O teto Com atenção Não sei O que está Olhando De repente O vendedor Gek Liga E me agarra E me diz Para não Confiar O supervisor E seu Companheiro Gek Talvez Nem seja Um Gek Mesmo Ele sugere Colocar Com uma Troca Sua comida Mas isso Não pode Ser verdade Já fiz Refeições Com o supervisor Estou bem Ele nunca faria Nada Para prejudicar O de nós O supervisor Só quer fazer O melhor Um tempo Depois O fazendeiro Para de falar Ué Peraí Beleza Voltei O que é Para eu Falar Com ele Agora Eu não Me sinto Muito Eu mesmo Acho Que não Devo Ir embora Ainda Não É isso Mesmo Vou Ficar Apesar Do supervisor Estar Mais Me pagando Então Acabou Certo Então Acabou O que é Isso aqui Denunciar Base Olha só Então Acabou Beleza Temos Todas Todos Os Tudo Que precisamos De fazenda Cara Eu vou guardar Essa pérola De albumino Aqui Isso aqui Eu vou guardar Isso aqui Não Ó Um milhão Beleza Beleza Então Então Você Vai Vai Pra cá Você 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 Vai Pra cá Pra nave Vou Vender 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 Você Vai Para a Nave Vender 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 Isso aqui Deixa Dioxida Também Bumbo estelar Nós Nós Vamos Guardar O Bom É Que Agora Nós Temos Basicamente Todos Os Materiais Todas As Plantinhas Você Pra cá Você Pra cá Ah Você Não Vou Deixar Mineirando Vem Pro Exotrage Você Também E você Vai Não Você Vai Pra Nave Dados Recuperados Cai Fora Você Eu Vou Vender Você Vai Para Exotrage Faécio Deixa Aí Mordita Também Pugno Também Pode Desligar Prata Ouro Isso aqui Eu Não Quero Nada Repetido Tá Beleza O Resto Aqui Eu Vendo Que Isso Aqui Esses Dados De Navegação São Porcaria Tá O Pior É Que Eu Não Vou Conseguir Vender Então Isso 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 aqui Deixa Isso Aqui Some Isso Aqui Some Isso Aqui Some Eu Não me Preocupe De jogar Fora A Raiz Gama Ela Faz As Raiz Bom Nós temos 25 Nós temos 7 Eu tenho quantos ali? Eu tenho 1 Tá, então eu vou fazer 9 Ah, tá bom, vai Vidro precisa de vidro Eu vou precisar 35 Ele usa 40, 400 100 Hum Tá, eu acho que tem o suficiente 1, 2, 3, 4 Beleza Agora Ó 30 milhões já, hein 30 milhões ele tem o stack apenas de 8 É Filhão Posso falar uma coisa De 15 milhões Pra uns 38 é bem melhor E outro que ainda pode vender mais ainda, né E outro que ainda pode vender mais ainda Vou fazer o seguinte Pra não ficar carregando isso aqui pra cima e pra baixo Não Ô bunda É que ele aparece primeiro, aparece segundo Isso, aquilo Tá, gente Agora sim Ah, perfeito Ah, e aqui cabe mais ainda, cara Olha que coisa bonita, né Dá pra nós acumularmos as coisas então, né Tipo, eu pego aqui Placa de metal Que é o que nós mais usamos Aí a gente vem aqui, ó Aí vai guardando essas porcarias aqui, ó Que é o Que mais nós basicamente temos que usar Eu acho que aqui tá vazio, né Então olha aqui, ó Ó Ó Que coisa bonita Aí toda vez que precisarmos É só vir pra cá Olha que maravilha Tá Então beleza, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Pelo menos nós terminamos uma cadeia de missões Que no caso é a da fazenda No próximo vídeo nós vamos Terminar uma Terminar não, né Não sei o tamanho, né Mas nós vamos tentar fazer Uma outra cadeia de missões Caso você tenha dúvida Da energia Nós estamos Consumindo 633 Estamos com mais de um milhão armazenado Estamos produzindo 1400 E aqui Tempo até a carga total Com certeza Assim Nossa base não fica mais sem energia Então beleza Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada A inscrição no canal fica a cargo de vocês Deixem nos comentários o que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima